Olá pessoal que está inscrito no nosso canal do YouTube, bom tê-los aqui e espero que esteja gostando nossas discussões e com certeza aí mais pra frente nós trairemos sempre alguns assuntos pertinentes para dar a nossa opinião sobre alguns casos que estão acontecendo dentro da nossa agricultura eu gostaria de falar hoje sobre o cancelamento da Expo Direto, a feira Expo Direto Cotrijal que já está aí há mais de 20 anos, todos os anos acontecendo, esse ano 2021 não vai acontecer é uma grande frustração para todos, todos que eu falo não só para Cotrijal com certeza mas para o público, produtores, empresas, profissionais que são ligados que é o grande momento da região sul do Brasil, Rio Grande do Sul especialmente no encontro da discussão técnica e política também sobre as culturas produtores de grãos especialmente a cultura da soja, cultura do milho na região norte do Rio Grande do Sul é uma pena nós não termos isso, mas que a gente contemporiza junto aí com a Cotrijal esse momento tão grave que nós estamos passando com relação à pandemia e é nesse sentido que eu gostaria de trazer a conversa a pandemia, toda essa condição do coronavírus está aí para quase há um ano fazendo com que toda a nossa economia modifique e modifique para vários lados, principalmente para um lado ruim que é esse de não poder fazer junção de pessoas e até proliferar essa doença acho que cabe colocar aqui que esse vírus existe nós não podemos negar que existe nós estamos vendo aí vários estados com grandes problemas mas o grande problema é que o Brasil não soube lidar direito com essa doença não conseguiu trabalhar questão de vacinas não conseguiu aumentar leitos em hospitais que deveria ter acontecido isso dar condições para os hospitais poder cuidar desses doentes não trabalhou a questão dos tratamentos não vou discutir aqui tratamento precoce, tardio mas existem alguns tratamentos para minimizar isso e muitos já se salvaram com isso a gente já sabe dessa situação mas eu não quero entrar nesse lado político eu quero entrar no lado econômico da situação o quanto que muitos locais, muitos eventos não puderam ser realizados para justamente não causar um prejuízo maior e além dessa questão econômica tem um grande prejuízo isso não aconteceu uma feira desse tipo como não aconteceu na Expo Inter como o show rural da Copavel deve ser também misto no mês de março isso além de causar um grande prejuízo econômico nós temos aí um grande prejuízo psicológico um pensamento que as pessoas criaram de não poder estar em conjunto para isso vai fazer com que todo o trabalho que estava sendo realizado junto a produtores junto a tecnologias que vão ser empregadas atualmente possam ser comunicadas de uma forma inferior ao que nós temos normalmente nós vamos lembrar que a agrícola é muito convencional ainda e dentro desse convencionalismo depende, necessita muitas vezes de um contato pessoal entre as pessoas para ter um bom entendimento é diferente de uma área de TI de tecnologia de informação que as pessoas já estavam acostumadas a trabalhar de forma remota na parte agrícola ainda tem muito cara a cara então isso se perdeu muito esse último ano com menos dias de campo menos palestras, menos feiras e isso nós vamos ter um impacto direto sim dentro da produção então por isso que nós aqui do Grupo Flos a gente desenvolveu já ferramentas online já há um bom tempo já é o quarto ano que nós vemos trabalhando com cursos online e contatos online a gente teve menor dos prejuízos mas isso tudo faz com que não chegue a informação direto ao produtório então trazendo novamente a questão do cancelamento infelizmente da Expo Direto isso vai fazer com que muitas informações muito conhecimento que iam ser difundidos nesse momento se percam e se atrase muito para a frente uma grande pena a todos peço para aqueles que gostaram desse vídeo que queiram estar conhecendo se inscrevam no nosso canal que a gente vai estar trazendo a nossa opinião sobre vários assuntos que estão presentes no nosso dia a dia um grande abraço a todos e até o nosso próximo conversa e aí Abertura